Eu acho que se for para vir um estrangeiro, por exemplo, eu acho que não pode ser qualquer um, sabe? Para vir um estrangeiro aqui, assim como vão lá na... É lógico que quando você vai para os países, os continentes de menor repercussão, você tem, assim, lá na Ásia, na África, treinadores estrangeiros, muitos e tal. Agora, na Europa, você vê poucas seleções serem dirigidas por treinadores, principalmente sul-americanos. Então, aqui no Brasil, você vê... Não sou contra estrangeiro. Primeiro de tudo, porque seria delicado da minha parte, porque foi um estrangeiro que me colocou no time do Flamengo como titulado profissional. E você dirigiu o Japão como estrangeiro. Então, seria sempre... O Japão, é o que eu digo, na Ásia tem muito disso. Quantos brasileiros foram para lá, para a Arábia, Catar, Kuwait, dirigiram em Copa do Mundo. E na Ásia é mais do que normal isso. Na África também. Agora, no Brasil, eu acho que para vir, para mim tem que ser um tipo de um Ancelotti, um Guardiola, um Klopp, que aí não tem dúvida nenhuma quanto a isso, entendeu? Eu acho que, se houver uma mudança, tem que ser uma coisa assim, que todo mundo merecido, o cara tem o que passar, conhece o futebol brasileiro, gosta do futebol brasileiro. Então, eu vejo dessa maneira. Zico, eu vou passar para o Queçada fazer uma pergunta, mas só para a gente ainda ficar nesse tema, você já também trabalhou na CBF, inclusive participando de Copa do Mundo. Você vê... Você já falou que você não teria nada contra um técnico estrangeiro. E eu concordo 100% com você. Se é para trazer um estrangeiro, que seja um estrangeiro de altíssimo nível, de alguém que puxa a vida. Mas você vê... A pergunta minha é, você vê, conhecendo a CBF por dentro, a estrutura do futebol por dentro, você vê essa possibilidade? Ou você acha que ainda é um tabu no Brasil essa coisa de um técnico estrangeiro para a seleção brasileira? Não, eu não vejo questão de tabu, não. Eu vejo, talvez, um pouco de receio em relação a tomar uma atitude como essa. Então, não vejo isso, questão de tabu, não. É lógico que, pelo que representa o Brasil, pelos cinco títulos mundiais, pela matéria-prima que tem aqui, e uma coisa que eu fico vendo é que você hoje tem uma seleção que toda a base da seleção está trabalhando com o treinador estrangeiro, cara. Sim. Você tem... De 26 jogadores, você só tem três que jogam no Brasil, cara. Isso é um negócio para ser estudado, ser pensado. Então, se é o futebol Brasil que está mal, que não tem realmente por merecimento, a gente vê muita gente que está lá na Europa, que volta e acaba depois, chega aqui no Brasil e faz sucesso aqui, e lá não acontece. Então, será que o futebol brasileiro está por baixo de tudo? Já não é mais aquele? Mas, em termos de campeonato, em termos de equilíbrio, a gente está vivendo só de tradição, de chegar e, pô, só o nome dos clubes, das camisas e tal, mas em termos de futebol, a coisa mudou? Será que não tem ninguém aqui que... Ah, o cara vai porque ele joga no... No Chelsea, no Arsenal, no Manchester, que ele tem mais vaga na seleção do que quem joga no Flamengo, no Corinthians, no São Paulo, entendeu? É isso que a gente tem que se perguntar e analisar bem, para poder chegar a uma decisão para ver o que é melhor para o futebol brasileiro e o que está acontecendo. E aí, curtiram o vídeo? Portanto, a partir de agora, muito fácil vocês ficarem aqui conosco na Placar TV. Só se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações, que é muito importante, que aí sim, você vai receber de forma exclusiva todos os conteúdos da Placar TV nesta nova era da Placar em todas as redes sociais. Esteja conosco, vem com a gente! eu vou te ver com a gente! E aí, eu vou te ver com a gente! E aí,